OI, tem alguém aí? É quem que pediram uma vaga pra faxineiro? No vídeo de hoje, a gente vai jogar, é, basicamente, um dos 4 milhões de jogos de backrooms existentes. Então nós estamos acordando aqui, provavelmente o homem bebeu pinga demais a noite passada e desmaiou no chão. Ah, mas é lógico, é lógico o gráfico do jogo, ia ter que ter esse filtro de VHS de 1900 e minha avó era sensual. Eu não sei se eu tô num jogo ou se eu tô numa sauna. A tela tá toda embaçada. A gente parece estar numa daquelas bases provisórias do exército. Aí, obviamente, a gente tá segurando uma câmera que a gente pode dar zoom se a gente quiser. Mas lógico que eu não vou jogar o jogo com um zoom desse, a não ser que eu queira vomitar. Tem um monte de camas de hospital aqui e aquelas roupas de proteção que as pessoas usam quando existe risco biológico. E aqui nós temos uma belíssima porta. Tá trancada. Então vamos só vir aqui pro outro lado. Olha que bizarro, galera. A gente tá num lugar com as paredes tudo pretas. E aqui a gente tem mais uma base temporária. Opa, tô escutando alguma coisa. Garanta que a sua câmera tá ligada pra gente saber o que aconteceu com você. E aqui tá as backrooms. Com certeza esses caras tão achando que eu vou morrer já já. Bom, se é pra ficar exatamente onde eu tô, mas beleza. Vou ficar aqui. A gameplay de hoje acabou, galera. Eu sinto muito. Tô brincando, né? Eu sou um completo trouxa. É lógico que eu vou entrar nesse inferno de labirinto. Então tá aí. Me são bem. As famosas, galera. As famosas backrooms. Um segundinho de gameplay, eu já tô perdido. Sem escapatória. Então tô lascado mesmo. Essas backrooms são os famosos espaços limiares, né, galera? Um lugar cheio de corredores, vazio, silencioso. Vocês tão ligados à fobia que eu tenho disso? Não é sério. Tô perdidaço. Opa! Tem coisa aqui. Olha pro tamanho desse espaço, mano. Um espaço gigante vazio desses me dá muita agonia. Mas a gente conseguiu encontrar mais uma base. Opa, opa, opa. Tem mais um notebook aqui. Finalmente. Tô transmitindo há quase uma hora. Quem é você? O quê? Como assim todos estão mortos? Meu Deus. Eu acho que eu preciso avisar pras famílias de tênis, então. Não tem muito que eu possa fazer por você. Não sinto muito. Boa sorte aí dentro. Ah, que lasqueira. O homem me largou aqui nas backrooms. O Among Us. Quem fez isso com você, meu filho? Jesus amado, olha pra isso. Estouraram cinco potes de ketchup no chão? É isso aí, galera. Eu e as backrooms. Sozinho. Tô com vontade de chorar, viu? Bom, pelo menos... A gente tem uma lanterna. Será que tem algum bicho aqui, velho? Pelo amor de Deus. Tem algum bicho aqui? Bom, tem um bicho pichado na parede. Olha que bagulho bizarro, mano. Tem um monte de buraco no chão. Tem umas valas que levam pro infinito. Eu que não vou pular aí embaixo. Que isso? Mano do céu. Tem um bicho comendo o Among Us que tá pregado no teto. Ó, amigão, isso é petróleo? Se for me dar um pouquinho, eu vou ganhar uma grana com isso, filho. Pô, velho, olha pra esses corredores, mano. Vai falar que esse espaço vazio não dá agonia. Olha pra isso, mano. É petróleo do satanás pra tudo quando é canto. Ai! Que que é isso? Ah, mano, eu sabia, velho. Tem bicho aqui. Olha pra isso. Nossa, o bicho é rápido. Tá achando que é o Sonic, é? É o Sonic de petróleo. Sai, sai, sai. Mano, mano. Jesus. Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Ele sumiu. Ele foi pra lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá ele. Mano do céu. É, tá vindo. Meu Deus. Vai pra barraca, corre pra barraca, rápido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, Among Us, eu acho que eu vi quem fez isso com você. O bicho tá aqui. Eu não consigo ver ele não, velho. Ele sumiu. Pelo amor de Deus, gente. Como é que eu saio desse corredor maldito? Você é petróleo? Você tá aí, meu filho? Tá ali, tá ali, galera. Olha lá, ele ó. Nossa. A impressão, meu bicho tá bugadão na parede. É um tonto mesmo, viu? Amigão, mas você é burro, hein? Tô zoando. Nossa, ele tá vindo. Tô zoando, tô zoando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, Jesus amado. Amigão, você quer matar os Among Us? Você mata. Mas, pelo amor de Deus, bota uma cueca pra tampar essa bunda. Opa. Eu acho que eu encontrei a saída. Encontrei a saída da primeira fase. Aqui a gente tá nas back rooms da piscina, não é? Acho que chama pool rooms. Cara, eu já tenho agonia de espaço vazio, igual eram os corredores amarelos. Mas quando tem água, eu fico mais agoniado ainda, eu juro pra vocês. Jesus amado. Eu odeio isso. Eu odeio isso. É que é realmente difícil explicar. É difícil você dar um sentido pra esse medo. É simplesmente uma fobia. Opa, opa. Tem uma escada aqui, ó. Beleza, galera. Beleza. Saímos, saímos. Graças a Deus. Ah, e agora a gente chega nas back rooms dos escritórios. Tá, beleza. Vamos passar aqui. Jesus amado. É só um monte de escritório, fi. Mano, 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 mano. Tem bicho ali. Tem bicho ali. Pega a câmera. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá vindo. O que eu faço? Cadê o bicho, cadê o bicho? Eu quero ver ele, mano. Ele aqui. Nossa, lascou. Sai. Nossa, o bicho vindo. Sai, 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 sai. Eu já tô lascado, mano. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Sumiu, sumiu, sumiu. Tá lotado de bicho, velho. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Nossa. Ele tá aqui, velho. Meu Deus. Pode vir, amigão. Tem medo do você, não? Tá achando que você é o Naruto pra ficar correndo desse jeito? Tô brincando, eu tô brincando. Você pode ser o Naruto. Eu sou o Sasuke. Ah, tem umas portas aqui, velho. Entra aqui, entra aqui. Entra. Ah, não, ah, não, ah, não. É caminho sem saída. Não, velho, não. Não, amigão, não. Pelo amor de Deus. Sai daqui, velho. Sai daqui. Não, 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 não. Você tá querendo me dizer que esse cara vai ficar camperando a entrada. Eu tô muito lascado agora. Amigão, o que você tá estapeando o ar? Você é tapado, é? 3, 2, 1. Geronimo! Ai, corre. Nossa, já levei um tapão. Tem sangue nas minhas ventas. Sai, sai, sai. Naruto tá louco, filho. Opa, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui. Mas não tem nada, velho. Não tem nada, mano. Droga, volta, volta, volta. Elevador, elevador. Tem elevador aberto. Vai, 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 vai. Meu Deus. Chama o elevador. Como é que eu chamo? Ah, mano, não dá pra chamar. Ah, você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira... Bom, pelo menos... Esse bicho estúpido deve ter menos 30 de QI. Ele é incapaz de passar por uma porta de elevador. Ó, amigão, mas o que você tem de calvo, você tem de burro, viu? Vamos lá de novo, né, galera? 3, 2, 1. Sebre as canelas. Pelo menos dessa vez a gente não levou porrada, não. Tá, vamos atrair ele pra cá. Isso, vem, Naruto. Vem, Naruto. Lá vem, lá vem, lá vem ele, galera. Aí agora, ó, a gente dá a volta correndo. Eu quero explorar o outro lado da sala que eu não explorei ainda, não. Ah, não, eu fiquei sem fôlego. Eu fiquei sem fôlego. Vai, 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 vai. Ah, não, 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 não. Ah, tem uma porta aqui, velho. Tem uma porta aqui. Vai, vai, vai. Pula. Passou. Opa, eu tô escondo o vosso. Computador. Câmbio, quem diabos é você? Ah, você é um dos cientistas. Droga. Eu acho que você não tá feliz nesse momento. Escuta, a equipe caiu. Não espere que eles vão abrir aquela porta tão cedo. Nós precisamos nos reunir no hospital. Eu, obviamente, não posso te dar o caminho pra lá. Mas, se você encontrar o caminho pro hospital, talvez você consiga sair daí. Não abra nenhuma porta. Procure por pequenas aberturas, buracos ou túneis perto da água. Ok, agora eu preciso checar se os outros grupos estão bem. Boa sorte aí dentro. Tá, então a gente precisa encontrar esse tal hospital. E ele fala de buracos perto da água. Será que ele tá falando lá na fase das piscinas? Cadê o Naruto satanás? Você tá aí, Naruto? Naruto! Tá, aqui eu tô escutando a voz dele, mano. Cadê ele, mano? Cadê ele? Naruto! Ai! Tá aqui do lado! Nossa! Jesus amado! Quase que ele me pega! Eu não vi ele se aproximando, não, velho. Eu juro! Vai, 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 vai! Pula aqui, pula aqui, pula aqui! Desce! Desce! Nossa, mano! Jesus amado, essa foi por pouco. Tá, vamos voltar pras backrooms da piscina. Ah, ali tem um buraco, galera. Será que dá pra passar ali? Nossa, velho! Tá camperando o bicho preto. Como é que eu vou passar ali agora, mano? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Ele não me viu, galera. Ele não me viu. Eu preciso entrar naquele buraco ali, mano. Ele tá vindo de novo. Quer saber? Eu vou correr, eu vou correr. Eu vou me ferrar, eu vou me ferrar. Ai, tomei porrada! Desce! Nossa, passamos! Passamos, passamos, passamos! Jesus amado, velho, essa foi por pouco. Chegamos no hospital. Melhor lugar que a gente poderia chegar. Eu tô todo cagado. É... Retira o que eu disse. Meu Deus do céu, velho. O que que aconteceu aqui, mano? Tá tudo destruído, bicho. A qualquer momento, vai aparecer uma criatura do satanás aqui. Bom, eles falaram pra eu não abrir nenhuma porta. É exatamente isso que eu pretendo não fazer. Falou pra procurar buracos, pequenos corredores. Alô? Tem algum monstro aí? Por enquanto tem nada não, galera. Ô, vontade de sair correndo igual um louco, viu? Mas se eu fizer isso, eu com certeza vou me lascar. Ó, de casa! Ninguém quer me matar, não? Descubar de monstro. Tem monstro por aqui, velho. Eu tô escutando. Pera, 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 pera. Cadê, 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 velho? Tem bicho aqui, mano. Tem bicho aqui. Tem uma escada pra cima, mas eu acho que eu não consigo avançar. Ô, dá, né? Eu tô no topo do hospital? Ó, tem mais uma escada aqui pra cima. Eu honestamente não sei se eu deveria estar nessa parte. Olha que lugar bizonho, mano. Tamanho dos precipícios. Se cair lá embaixo já era. Cureia de batata na hora. Aqueles ali são as piscinas da fase da piscina? E ali são as backrooms? Pera aí! Será que eu tô do lado de fora do jogo? E eu tô vendo as paredes que eu não deveria estar vendo? Ô, que beleza. Caguei no game. O que se eu descer essas escadas? Descer as escadas nunca é uma boa ideia. Ah! Não tem porcaria nenhuma. Mano, mano. Mano, mano! O bicho tá paradão, velho. Ele tá vindo. Eu nem sei pra onde é que eu tô indo. Eu só tô correndo pra saída. Pra onde é que eu vou, velho? Pra onde é que eu vou? O bicho desapareceu, o bicho desapareceu. Graças a Deus. Eu sabia que tinha bicho aqui, velho. Cara, eu tô muito perdido. Eu tô muito perdido nesse hospital. Olha ali! Ah, não, velho. Ah, não, ah, não. Eu dei a volta. Tá brincando comigo, mano. Eu dei a volta, velho. O bicho tá atrás de mim, velho. O bicho tá atrás de mim. Eu tô lascado. Olha lá, ele também faz coisa na Naruto, mano. Por quê? Saída, saída, saída. Ah, mano, não, não. Eu voltei pra piscina. Eu voltei pra piscina. Olha lá o bicho. Olha lá o bicho, velho. Uia! Branquelão. Tá precisando tomar sol, hein, amigão? Isso, isso. Vem pra piscina, vem. Vem pra piscina. Lá vem ele, galera. Quero muito tentar deixar ele pra trás. Pra eu poder explorar o hospital com calma, tá ligado? Ah, mas ele campera ali na escada, velho. Você é um desgracento, viu? E vai botar uma calça, pelo amor de Deus. Eu vou correr. Eu vou correr que se dane. Ah, tem dois. Tem dois, velho! Tem... Tem dois. Tem dois, mano. Você tá de brincadeira comigo? Agora eu tô morto. Eu tô morto. Mas não é porco morto, não. É morto pra caramba. Sobe a escada, mano. Sobe essa escada. Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. E os bichos não chegam, não. Esse espaço que tá todo bugado. Opa! Achei mais uma escada, galera. Nem sei se eu posso subir aqui, mas eu tô subindo. Ó, tem mais caminho pra cima. Mas vamos explorar aqui embaixo primeiro. Ah, eu tô do lado de fora de novo. Você só pode dar de brincadeira comigo. Eu achei que eu tinha chegado num lugar interessante finalmente. Caramba! Tô perdidaço nesse hospital. Ó, bichos ali. Ó, bichos ali, galera. Ó, bichos ali. Corre, 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 corre. Ô, meu Deus do céu, velho. Eu tô muito perdido aqui dentro. Opa! Achei mais um notebook. Mas não tá saindo só nenhum. Ah, notebook. Me ajuda aí, por favor. Alô, notebook. Obrigado por nada. É, pelo visto, os desgraçantes me abandonaram de vez. Vixe, olha. Fizeram mais uma vítima, rapaziada. Eu vou ser o próximo. Cadê os bichos, mano? Cadê os bichos? E olha que viagem, galera. Se a gente olhar pela janela, a gente consegue ver as backrooms originais lá na frente. Muito estranho, viu? Ai, caramba! Nossa senhora, velho. Corre, corre. Meu Deus, que susto foi esse, bicho? Pula aí, amigão. E eu consegui a proeza de cair num buraco. E não tem como eu voltar. Eu não consigo abrir essa porta aqui. Eu não consigo passar. E eu não consigo sair daqui. Eu estou preso no hospital. Eu estou eternamente preso nas backrooms. Esse jogo ainda tá em acesso antecipado. Ou seja, ele não foi oficialmente lançado ainda. Mas eu gostei bastante do que eu joguei, galera. Olha, olha, olha quem tá ali. Eu achei que os gráficos ficaram excelentes. Realmente parece que a gente tá numa backrooms da vida real. Girando pelos monstros tapadão que ficam correndo pela parede. Tô brincando, tô brincando. Pera aí, amigão. Não precisa bater, não. Sai fora. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Corre, corre. Mas é isso aí, galera. Essas foram as backrooms. Talvez quando esse jogo for lançado inteiro, eu jogue ele. Mas por hora, parece que a gente ainda não consegue passar da fase do hospital. O bicho bonitinho. O bicho bonitinho. Tô brincando. Sai fora, filho. Seva o nosso canelo que o bicho tá vindo. Nossa senhora. Mas tanto é, galera. Mas tanto é, galera, que quando a gente chega nesse notebook, ninguém vem falar com a gente. Provavelmente porque o jogo só foi feito até esse ponto. E se eu não me engano, eu até já consegui todas as conquistas possíveis até agora desse jogo. Então isso aí é mesmo, rapaziada. Por hora, esse é o máximo que a gente consegue ir nas backrooms desse jogo. Caso vocês queiram que eu jogue a versão completa quando esse jogo estiver pronto, ou jogue outros jogos de backrooms, deixa seu like aí embaixo e comenta que você quer ver mais do idiota aqui nas backrooms. perdidão nesse labirinho do satanás. Olha que bicho mais bonitão. Olha que gracinha. Ô trouxa, vai tomar um sol. Ai. Não precisa pelar também, não. Agora vocês dão licença. Eu vou ali que eu tô varado de fome. Eu preciso encontrar o caminho de casa. Falou. Oi. Alguém sabe se por aqui dá pra achar o círculo lá que leva pro centro?